não me indica não me indica não me indica eu vou matar o Marcos Barrabia primeiro raf velho, o loba, pensa falando do meu lado cadê a música? mentira eu não vou matar a Bia barra barra Marcos carinha que dor, carinha valeu? o cara me bateu pela frente e eu fui pra trás mano, como assim? o que? o que é essa? o que era? eu deveria ter olhado pra trás pronto, ouve, nem com segurança ou nem com segurança assim, mas acho que você consegue dar um cubinho o Lucas, o código binário deve ser um, deve ter escrito filho da puta ali mano, certeza você não dá porque é binário e não dá pra escrever tanta coisa assim mano, binário é uma coisa chata, vai pra caramba aprender binário é coisa de preto, eu sei cara, é coisa de preto o código binário por causa que, por quê? porque tipo, a gente aprende isso na escola só que cara, o processador já vai fazer isso cara nem o meu processador não, o meu processador faz isso porque nem o meu processador mas mano mas mano mas mano mas mano a gente não vai fabricar um processador a gente ta aprendendo programação não processador porra Lucas banana aí que pariu então tive amizade com o Marcos, vai que bom Lucas bananeiro tá todo mundo aqui do time? é, todo mundo tem time aqui acho que eu to com ação de jogar e vou ser suicida eita ah, alguém me acertou quem me acertou? quem me acertou? quem foi? eu ia puxar a preta com o Lucas, mas vou deixar a preta tinha que ser o Lucas tinha que ser o Lucas tinha que ser o Lucas tinha que ser preto tinha que ser azul no final tinha que ser azul no final tinha que ser azul no final vamos examinar a skin do Lucas é preto, mas preto é azul não sei vamo ver a skin do Lucas que sim tem preto é um o cara é iraquiano cadê a pia? falo a meia é ela bora Mano, tiro de 2 negão, mano Por que você tá falando no chat se a gente tá no texto? E a farofa, cara É, seu tudo farofice no coração Morte Vogue-se Morreu É, agora sobrou a Bia Tem que ver se não sei 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 Mas como é que eu vou ficar pegando as coisinhas no CIE I, vai, tô sabendo Hã? Bom, ela vai Nossa, que nem nesse ai Ela foi empurro Vai pula negão, pula negão, negão, negão ali negão Tá lá em cima, lá no nosso Ah, é... Ah, eu não tenho água Já chega comendo, tá ligado? Olha, tem diamante embaixo dessa pilarzinho, tá ligado, tipo, cereja, churrasco, sei lá. Ó, voltou. Então, tem uma coisa que eu quero, que tá lindado. Posso pedir uma música? Não. Pode sim. Põe essa aqui, ó. Deixa eu passar aqui. Um, dois, três, testando. Mais. Ah! Saudades, Bruno. Meu, eu só do jeito mais vida louca que eu tenho, tá ligado? É, cadê o pão do Crank Back 2, muba? GG, velho, relaxa, não chora. Hã? Eu não tava configurado a TS aí, não dá pra falar. O iraquiano conseguiu no microfone, então? Nossa, não. Para matar ele, sim. Chora não, velho, só porque eu te matei, relaxa. Não, é por causa do iraquiano. Bora tirar um X1 lá no Q de PVP? Bora tirar um X1 lá no Q de PVP, ô Lucas? Bolô. Bora. Bora lá, então, bora. Capoeira, mano. Agora? Não, eu quero ver. É verdade, vamos embora. Quero ver a treta. Então, pera aí. Quero ver a treta, preta. Só deixa eu ver. Eu tô com dor de cabeça, tô falando de cada vez. Não tá dando pra entrar, porra. É, o Q de PVP tá fechado. Não. Não vai ter kit de PVP, filho. Não vai ter kit de PVP. Não vai ter coisa. Vai no servidor do PVP? De PVP. Vai sim. Boa, a gente vai jogar um X1. Não, dá sim, gente. Não pra ir lá no... Only the Chamber dá pra jogar. Pra lotar, vai ser difícil. Olha o tanto de gente. Tem umas 10 pessoas no TS. Lota, né? Preciso de CS pra começar. Ohhhh. Tem 10 pessoas, exatamente. 9 pessoas. É, mas... 8 pessoas. Em um outro, eu. Ô, mano. Ô, velho. Eu nasci na madeira, mano. Como assim, velho? Hum? Eu nasci na madeira. Agora eu sou um jabuticaba. Que bom as Tess. Perdi a minha vida, mano. Pera aí. Bia, 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 bia. Não vai ficar aí até quando? Vai ficar parada. Vai, eu vou fazer uma bota e um capacete. Não. Chuchu chuchu rasco 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 eh 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 eh. Deixa mais um. Pega o negão, pega o negão como da comida. É muito baixo, velho. Lucas, você está onde? Lucas Oi? Você está onde, Lucas? Eu saí da sala, eu fui ir lá para o hit, mas aí está fechado Está fechado Ah, você é encantado Por que você é encantado? Não, peraí, já encantou? Para encantamento Quem é que queria jogar? Entra no 1 aqui, Tropical Tirar aqui o X1 Estou capoeirando aqui, mano Calma aí, calma aí, mano, tem um negócio aqui É o branco, o sharpness 1 também Ei, tem skin própria Pronto? Entra no 1, tem skin própria Espera aí, deixa acabar aqui, vai Espera, desgraça Quem está com skin própria? Estou no 1 aqui Esse Black Tufts 26 Sem lava, vai 1 2 3 Vai Ainda por aqui, olha para o Leofa Por que? Quem queria tirar o X1 Era o Lobo ou era o Minerar? Era o André, sei lá o que Era o André Era o André O que tem skin de negão? Eu sou negão, cara Qual? Que mini game que é pra ir? Já começou Ah, ok E o Príncipe? Ah Banei Obrigado Podiam fazer tipo Uns conserto no tipo Não, calma aí Deixa eu matar um flash nele Então pega um kill É, a gente tá Putz, travou tudo Vai morrer Veles, pautio Opa, parece que alguém travou Errei É, eu travei Ele matou o Noctro Ele matou o Noctro Eu matei ele Caiu a conexão puta aqui Ah, não, é Vai Noctro, eu arrebento Eu roubei o kill dele e matei ele Alô É tão legal quando os caras dizem que tá lobby Meu tito barrava, meu caras Ai meu caras Ah, velho, vou dormir Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Quasei 20 da manhã, não da noite É bom dia, Lucas É bom dia, então, bom dia código binário Lucas, código binário Bom dia, Loteram Bom dia, Citer E bom dia, Citer Nota Falou Falou User disconnected from your channel User disconnected from your channel Onde está o Moclob? Tensão mais dois caras, né? Onde está os caras? Minerata TS? Tensão mais dois caras Fighters É eu tô aqui Minerascer Enderece meu Deus é a hora cara a prima da loba vai ser banida carai vei que vesgo vesgo eu mano chamar eu de vesgo já é muita zoeira velho pois é né eu eu não sei te fica a respeito é cara e eu tenho uma coisa que eu tenho orgulho da minha vida é a única coisa que eu posso ter orgulho da minha vida o resto eu acho que voltou o meu book e a parte tá com fogo no meio de novo matou outro tá na ponte de novo tá no mesmo outro sou eu que um pegue de festa do cara o outro eu é bonzinho o outro eu é firmeza não vai matar agora ele morre eu não vou te matar eu vou atacar fogo nessa desgraça a hora eu vou me quiser a gente tem que estar possível viu a vantagem não é dubstep é a já deu de lábado tem umas trinta músicas mixadas aí velho oi é na verdade são trinta mesmo redondo trinta senão pessoal eu eu tô Cadê o pato? Vamos esperar o deathmatch? Nossa vai faltar muito tempo o deathmatch Pato Aham Cadê você? Tem que comer Vamos despeditar meu deus Ah achei E aqui estamos no meio Saco de armadura 3, 4 Um 3, 4 1 É só botar os negócios de couro mineraser Hã? É a mesma coisa que tu É só botar os negócios de couro Tira os de meia e bota de couro Não, eu to falando tipo Gente eu vou meio que usar os de meia que eu tenho pra fazer algumas coisas Dá o capacete pra ele e usa um capacete de couro que fique igual É a mesma proteção aos dois É basicamente Agora eu ia achar um capacete de couro Ah tá aqui Pega ai nossa Pronto Vão me encantar as coisas? Não Tá aqui ó Cremes Aqui 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 Dishp Carpe dançoo Tá e agora? O que a gente faz? Cabe um bloque ai, pra baixo Outro Já pegou Por que você acha que eu toquei fogo? Pega o cogumelo, é bom Dá XP então, tem XP Não tem XP É, fica assim mesmo Vamos no espada de madeira Não tem de pedra Eu não tenho de pedra